7 títulos pra comemorar vou te falar Te apresento o maior de BH Conhecido e respeitado no mundo inteiro É tetra do campeonato brasileiro Um sentimento infinito não dá pra comparar Libertadores tenho duas pra contar Os assuntos é Copa do Brasil, nós somos reis Ao contrário do rival que tomou de seis Vacilação nacional, chacota do estado O 6x1 nas cocotas ficou marcado Voltando ao que interessa, outra vez vou falar E supercopa eu tenho duas pra contar Tem Copa ouro também, é Copa tem pra contar Nossa torcida é a maior CMA Pra completar a emoção